E começamos a lição de hoje com o texto principal das nossas dúvidas nesses últimos dias. Filipenses capítulo 1, versículo 23, hora, de um e outro lado estou constrangido tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Lembra que eu falei ontem? Será que esse era o assunto principal da conversa de Paulo? Não, a gente já chegou a essa conclusão. Agora, quando ele resolve falar assim, eu vou explicar para vocês exatamente o que acontece quando uma pessoa morre, quando ele vai tratar desse assunto, quando ele vai esmiuçar esse assunto, olha só o que ele fala. E eu já li esse versículo algumas vezes e vou confessar uma coisa, eu vou ler várias vezes ainda até o final do trimestre. Por quê? Porque esse versículo é talvez o dos que mais tiram as dúvidas sobre o que Paulo entendia sobre a morte e sobre o que a Bíblia fala a respeito disso. Olha só, a partir do versículo 13 de 1 Tessalonicenses 4, se liga aí, ele está agora explicando esse assunto para a gente. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Ei, você que não sabe. Olha, ninguém é culpado porque não sabe, mas depois que a gente é exposto à realidade e ao conhecimento, a gente tem que aprender. Nada de ignorância, beleza? Olha só. Não queremos, porém, que irmãos sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Como é que Paulo fala a respeito da morte aqui? Sono. Igual Jesus falava também, tá? Para não vos entristecer-lhes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor isso, nós, os vivos, os que ficarmos até a vina do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do acanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitaram. Agora ele explicou. Esse é o pensamento dele. Uma pessoa, quando morre, ele está falando. Dormiu. E quando é que essa pessoa agora vai ressuscitar? Quando Jesus voltar, ele agora vai ressuscitar. Agora tem um versículo muito interessante, que eu gosto bastante de Paulo, que é 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 6, que diz assim, Você está entendendo? Ele está falando assim, olha, e esse versículo aqui é o final da vida de Paulo. Ele falou, camarada, acabou para mim. Combati o bom combate, já completei a carreira, eu vou morrer agora. E depois que eu morrer, um dia, naquele dia, quando Jesus vier e eu ressuscitar, eu vou receber uma coroa, uma coroa da justiça. E ele vai ter uma coroa da justiça. Mas sabe o que é bonito? Ele fala, não somente a mim, mas também todos quantos amam a sua vinda. Ou seja, se você ama a ideia da volta de Jesus, existe uma coroa preparada para você. Se você estiver vivo quando Jesus voltar sobre essa terra, você vai receber essa coroa sem passar pela morte. Mas se você morrer antes que Jesus volte, o dia que você ressuscitar, de qualquer forma, a coroa está guardada para você. Creia nessa esperança. E da mesma forma como Paulo vai receber a coroa, você também. No céu, seremos todos iguais. Música 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 Música